Esse é o Monza 1982 1.6 hatch. Não só isso, esse aqui é um dos primeiros Monzas que vieram do Brasil. As peças vieram da Opel, lá da Alemanha, e ele foi montado aqui no Brasil, chassi 146. Ou seja, esse é o Monza CKD. Vieram todas as peças e ele foi montado aqui justamente para ser uma espécie de teste da Chevrolet para ver se ela ia fazer o Monza aqui no Brasil. Bom, deu certo, ela fez. Tanto deu certo que o Monza ficou muitos e muitos anos aqui no Brasil, vendeu para caramba e deixa saudade em muitos entusiastas como eu. No vídeo de hoje a gente vai falar do motor, do espaço interno, vamos falar aqui do banco de trás, do porta-malas, e a gente vai levar essa delícia aqui 1.6 carburada para dar um rolê e ver como que se comporta esse carro aqui, mais velho que sua sogra. E eis que chegamos aqui na belíssima frenteira do Monza. Eu gosto muito dos carros da década de 80, que era tudo separado, o farol do pisca era separado, tem a gradezinha aqui, isso é bem legal. Agora o que é legal mesmo é o motor, porque tem surpresas muito agradáveis aqui. Vamos dar uma olhada. E eis aqui o motor 1.6 a gasolina carburado. Obviamente, para a época tem que ser carburado. Olha que bacana, a gente tem uma belíssima manta acústica aqui. E eu sempre digo que a GM do passado poderia dar uma aula na GM do presente, de como fazer acabamento dos carros. Outra coisa bem legal aqui é o número do chassi, 146. O proprietário me disse que até hoje esse é o Monza com chassi mais baixo que ele já viu aqui no Brasil. Bem bacana, né? De qualquer maneira, eis o motorzão. São 75 cavalos e 12,4 kg de torque a apenas 3.000 giros. E com o peso de 1.035 kg, ele faz um 0 a 100 de 16 segundos. Ele é bem leve, bem mais leve que sua sogra depois da feijoada, por exemplo. E esse 0 a 100 não é assim tão surpreendente, porque ele tem um câmbio de apenas 4 velocidades. Agora, o que você tem que considerar é que nessa época, a velocidade máxima das rodovias aqui do Brasil era de 80 por hora. Ou seja, era um baita dum canhão. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Monza Hatch. Eu acho esse carro muito bonito. Principalmente que o vidro do porta-mala é gigantesco. Chama muita atenção. De qualquer maneira, é um porta-mala bem grande. São 448 litros para abrir aqui, né? Tem que girar a chavinha. Vamos dar uma olhada no imenso porta-mala. A gente tem um tampão todo original. Esse carro está inteiro original. Eu posso ou levantar aqui, ou levantar aqui na frente também. Ou, obviamente, tirar o tampão. E aí, eu tenho acesso ao porta-mala ultra bem forrado. Olha só que beleza. Até aqui, assim, na parte de trás é forrado. E é uma boca bem grande. Dá para você colocar bastante malas. Ou levar aqui tranquilamente uns 5 presuntos. Que eles vão até que no conforto. E eis que chegamos aqui no banco da traseira do Monza. Ai, que nostalgia está aqui, hein, galera? Bom, primeiro, né? Década de 80. Se você estava no banco de trás, você já estava seguro. Então, né? Cinto, não. Só abdominal. Sem coço de cabeça também, obviamente, né? Década de 80, como eu disse. O carro era assim. Não tinha cinto para as crianças. E tinha cinzeiro. Porque, olha só que curioso. Apesar de não ter, né? Cinco, três pontos. A gente tem cinzeiro aqui. Cinzeiro aqui, né? Tem esse apoiador aqui de braço. E olha que legal a janela, né? Você pode ver que ela é daquela basculante. Que ela abre. Só que não tem uma alavanquinha. Tem uma rondana aqui, olha. Você gira. E a janela abre. Olha que legal, galera. E eu gosto muito dos carros da década de 80 por causa disso. Eles têm umas soluções, assim, que eram muito divertidas, né? Hoje em dia, ninguém arrisca mais. Aqui não. Eles arriscavam fazer essas coisas bacanas. Outra coisa que é legal. Temos alça PQP. Chupa essa manga, Virtus. E outra coisa. Os parafusos todos tampadinhos. Sem parafuso aparecendo. Chupa essa manga, Toyota Etios. Outra coisa que é curiosa aqui é o espaço, né? Você vê a cabeça. Eu estou aqui raspando. Mas o banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a situação aqui é essa. Olha só, me sobra aqui uns dois dedos, dois dedos e meio. Até que estou cabendo, pelo menos, né? E o assoalho é quase plano. Então, dá até para sentar três pessoas. O que é legal é a qualidade do banco. É tipo um veludo, assim, bem chique. Nada a ver com os bancos hoje em dia, né? Com aquele tecidinho, assim, bem do vagabundo. Bom, vamos dar uma olhada lá na frente. Tem umas coisinhas bem bacanas lá para a gente ver. E eis que chegamos aqui no belíssimo interior do Monza. Primeiro, vamos falar aqui do painelzão. Como você está vendo aí, né? Painel bem icônico do Monza dessa época. E o que é legal, olha o acabamento, né? Plástico, obviamente, né? Mas, olha, tudo bem encaixadinho. O carro está inteirinho, olha. Porta-luva tem chave para você guardar o telefone. E você sabe muito bem quem. Olha lá. Todo fundo, porta-luva com iluminação. Ou seja, né? Tem muito carro hoje em dia aí que não tem iluminação, né? Outra coisa que é bem bacana aqui é a posição de guiar, né? O banco é interiço e tal. Tem regulagem aqui, né? Obviamente, só de profundidade o banco. O volante não tem regulagem de nada. Volante quatro raios. Outra coisa que é legal é o aspecto do volante, né? Que ele é bem grande e bem fino, né? Bem da época mesmo. Outra coisa que é bem legal da época é esse defletorzinho aqui que você gira. Aí você consegue colocar assim, bem assim, para o ar bater e vir direto na sua cara, né? Eu tive um Fusca, foi meu primeiro carro e eu brincava. Falava que esse defletor era o ar-condicionado do carro. Isso aqui é muito legal. As montadoras tiraram porque falavam, ai, porque isso facilita no assalto. Mentira, que isso é caro para fazer. Agora, o acabamento da porta é espetacular. Aqui é um curvinho, né? Não é plástico duro. Aqui, ó, tecido. Olha que beleza. Outro tecido diferente aqui embaixo, com uma faixa cromada. E tem, ó, luzinha para quando sua porta estiver aberta não vir um louco e arrancar sua porta. Olha que show de bola o acabamento, ó. Sem parafuso aparecendo em lugar nenhum. Meus parabéns, Chevrolet. Meus parabéns, né? Para Chevrolet é daquela época. Vê se hoje a Chevrolet faz um carro desse. Faz, né? Hoje é tudo plástico e dane-se. Já aqui ao lado do volante, a gente tem saída de ar. Legal aqui, ó, carro 82, mas todas as saídas de ar eu tenho a opção de fechar. A gente tem aqui, né, para ligar o farol. Aqui não tem nada, não tem nada, não tem nada. E aqui é um afogadorzinho. Apesar de ser gasosa, tem afogadorzinho também. E olha que bacana essas duas coisas. Primeiro, rádio original da GM. Olha que bacana. Temos aqui, né, regulagem, ar quente, ar frio, né? Nada comum para a época, muito avançado. Aqui para você direcionar se o ar vai sair para cima ou só para baixo. Aqui para você ligar o ventilador. Pisca, alerta. E como não poderia de faltar, num carro dessa época, acendedor de cigarros com cinzeiro. Eu não sei o que acontecia na década de 80, né? Tipo, o lugar para você fumar era o carro. Eu acho que você estava assim na sua casa, você virava para a sua esposa e falava assim Querida, vamos fumar um cigarro? Ela falava, vamos, vamos para o carro. Vamos. A gente tem um quase console central aqui entre os bancos, porque ele termina aqui, né? Mas olha o tamanho desse porta-treco, galera. Olha, é metade do meu braço, é gigantesco isso daqui. Dá para você colocar o telefone de várias amantes aqui. E a manopla de câmbio de quatro velocidades. Que para a época era normal, né? Um câmbio de quatro velocidades. Super legal, curioso você dirigir hoje um carro com câmbio de quatro velocidades. Calma que a gente já vai dar um rolê com ele e eu falo mais sobre isso. Tem aqui um tapa-parafuso, para o parafuso não aparecer, aí sim. E um outro porta-trecos aqui. E olha que bacana, a gente tem um reloginho aqui analógico. Como eu digo, né? Seu carro tem relógio analógico, você é da Elite. Agora você é digital, você é plebeu. E se eu ficar quietinho, você consegue escutar o relógio, ó. Bem bacana, né? Já aqui em cima, legal que a gente tem o teto todo preto aqui, né? Não tem espelhinho aqui, não tem espelhinho aqui. Retrovisor normal. E iluminação comum aqui. Então vamos falar aqui do painel de instrumentos do Monza. Como você pode ver aqui, né? Um painel que lembra bastante os outros carros da linha GM. Aqui, nível de combustível, luzzinhas, né? Do farol, do óleo, do pisca. Aqui o velocímetro. Aqui, temperatura do líquido de arrefecimento, que está ficando em extinção dos carros, né? E aqui, luz de bateria, luz do freio de mão. Odômetro total e odômetro parcial. E se você digitar aí nos comentários, Lucas, não tem computador de bordo? Eu vou mandar alguém para a sua casa te dar um pescotapa, beleza? Vamos dirigir então, que eu estou louco para guiar esse Monza. O estado de conservação desse carro está espetacular. Bora lá dar um rolê. E é isso aí, meus amigos. Olha a gente a bordo de um Monza. Um dos primeiros feitos aqui no Brasil. Que espetacular, hein? Isso aqui é muito nostálgico para mim. E anda bem para caramba o bichinho. Não parece que é um carro aí de mais de 35 anos, não. Anda bem para caramba. Estou impressionado com o carro. Agora, é um carro carburado, né? Então, assim, quem nunca dirigiu o carro carburado, ou quem como eu, que faz tempo que não dirige, precisa ter uns certos cuidados aqui. Não é como um carro de injeção. Você precisa controlar melhor o acelerador. Mas, cara, que divertido. Anda para caramba. Eu estou, ó, eu estou de boca aberta. E o estado de conservação do carro está espetacular, esse carro. É impressionante, ó. Você só sente que ele é um carro de 35 anos na hora que você freia. Né? Que é aquele freio borrachudo da época e tal. Mas, ó, ó. O silêncio dentro do carro. Você escuta o relógio. Impressionante. Inclusive, cabe aqui os parabéns ao proprietário, o Ricardo Navarro. Porque, olha, eu estou de boca aberta com esse carro. Está em um estado de conservação impecável. E eu sei que vocês estão curiosos para saber do consumo. Todo mundo gosta de saber de consumo de carro. Vamos lá. Isso é um carro, né? Carburado. O carro carburado bebe pra caramba. Bebe muito mais que um carro normal. Mas o consumo, assim, não assusta, não. A gente está falando em um consumo de 8 na cidade e 12 na estrada. Espetacular o carro. Olha. Câmbio 4 marchas, né? Então, ele tem uma distribuição de torque um pouquinho diferente, né? Mas, gente do céu. Claro que, né? É um carro que tem idade. Então, né? É muito diferente você dirigir um carro carburado dessa idade de um carro novo. Principalmente no freio. O freio, você se assusta um pouco até. Mas, o carro está impecável. Olha que espetáculo. E Monza é Monza, né, galera? Monza é Monza. De qualquer maneira, vamos nos aproximando aqui na nossa prova de fogo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Duas pessoas a bordo. Não temos ar-condicionado, né? Então, ar-condicionado desligado. Vamos segurar aqui. Terceira marcha, hein, galera? Olha isso. Vai na boa. Vou dar uma pisadinha aqui. Vai, vamos dar uma reduzida. Olha que carrinho gostoso de andar. Malandro. Olha isso. Olha como a marcha entra. Eu estou impressionado, galera. Está espetacular esse Monza, olha. Super aprovado. E esse foi o Chevrolet Monza hatch. Cada vez mais raro você ver o Monza Zinha hatch. O Monza vendeu pra caramba. 850 mil unidades. Baita de um carro. E você? Matou as saudades? Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima. E valeu!